Veja a notícia na descrição do vídeo abaixo. Lembrando que você pode se inscrever em nosso canal para ficar por dentro de tudo que rola no Brasil e no mundo. Veja a notícia na descrição do vídeo abaixo. Lembrando que você pode se inscrever em nosso canal para ficar por dentro de tudo que rola no Brasil e no mundo. Veja a notícia na descrição do vídeo abaixo. Lembrando que você pode se inscrever em nosso canal para ficar por dentro de tudo que rola no Brasil e no mundo. Veja a notícia na descrição do vídeo abaixo. Lembrando que você pode se inscrever em nosso canal para ficar por dentro de tudo que rola no Brasil e no mundo. Veja a notícia na descrição do vídeo abaixo. Lembrando que você pode se inscrever em nosso canal para ficar por dentro de tudo o que rola no Brasil e no mundo. Veja a notícia na descrição do vídeo abaixo. Lembrando que você pode se inscrever em nosso canal para ficar por dentro de tudo o que rola no Brasil e no mundo. Veja a notícia na descrição do vídeo abaixo. Lembrando que você pode se inscrever em nosso canal para ficar por dentro de tudo que rola no Brasil e no mundo Veja a notícia na descrição do vídeo abaixo Lembrando que você pode se inscrever em nosso canal para ficar por dentro de tudo que rola no Brasil e no mundo Veja a notícia na descrição do vídeo abaixo Lembrando que você pode se inscrever em nosso canal para ficar por dentro de tudo que rola no Brasil e no mundo